Nos episódios anteriores? Então essa é a nova padaria? Ninguém vem aqui faz meses. Eu que peço desculpa, Agatha. Acabou. Tem uma água, uma que suga a energia das sereias. No plástico, não é? A minha A Emily conseguiu mesmo. Bem-vindo de volta, Enzo. Vocês estão diferentes. Eu senti tanta falta de vocês. A gente também sentiu sua falta. De verdade. Mas cadê a Emily? Ela... Eu sinto muito por isso. Bia? Eu tô aqui pra ajudar. O Max tá ocupado, então ele me enviou. Certo, qual que é o plano? Precisamos acabar com o centro de tudo isso. A fonte de energia deles. Max conseguiu uma planta do laboratório. Entramos na central e isso vai levar até a sala do cofre. E onde fica a máquina de energia? Logo ao lado da sala do cofre. Acho que uns 10 metros. É sério que vocês estão achando que eu vou conseguir invadir uma super base secreta que tá tentando acabar com todas as sereias do mundo? Quem é você, garota? Alguém que claramente não quer morrer. Ninguém vai morrer hoje. Não dá pra simplesmente todos entrarmos lá? E a Eleanor? Terry Kwan, vem comigo. Vocês já conhecem o local. O resto de vocês dão um jeito de impedir ou atrasar os planos dessa senhora aí. Cadê a Agnes? Ah, Nina? Ninguém contou pra ela? O que aconteceu, gente? A Agnes está morta. Vamos acabar logo com isso antes que eu desista. Nina, respira, por favor. A Agnes deu a vida pra descobrir o que eles planejavam. Não vamos perder essa chance. Sim. Vou abrir passagem pra vocês. Certeza que o alarme vai te parar. Essa vai ser a nossa chance de entrar. Passamos pelos túneis e chegamos na sala da máquina. Então, é só destruir aquela porcaria e as sereias estão a salvo. Fudeu. Olha a boca, Theo. Vai ser mais difícil do que eu pensava. Esse lugar tá cheio de guardas. Vocês vão matar ela, não vão? É o único jeito de acabar com isso. Não só por isso. Ela acabou com a minha vida e traiu o nosso povo. Se ela fez isso, sabe-se lá mais o que ela vai ter coragem de fazer. Por enquanto, só precisamos sobreviver. Logo, a corporação estará aqui, de acordo com Max. Prima, confia em mim? Sempre, Nina. É aqui que eu paro. Toma cuidado, Bia. Vocês que precisam tomar cuidado. Boa sorte. Isso não me traz boas lembranças. A gente consegue. Então, isso é um dia confuso. Mãe. Traída pela minha própria filha. Que decepção. Eu sempre fui deixada de lado pela minha mãe. Era sempre a Ingrid em frente a tudo. E eu era sempre a sua sombra. E eu tentei. Tentei mesmo. Mas, o problema. É que eu não sou a doce Ingrid. Até tentei ser. Mas não sou nada boa. Meu nome é Eleonor. Atual rainha desse reino. Não pareço com a sua mãezinha. Nina. Eu sou melhor. Enfim. Chegou a hora de vocês saírem do meu caminho de uma vez. Você não vai vencer essa batalha. Não depois de tudo que você fez meus pais passarem. Não. Você não entendeu ainda, Nina. Eu já ganhei. Olha, apesar de tudo, acho que formamos uma boa dupla. A gente chegou até aqui, não chegou? É. A gente chegou. Você vai se mudar depois disso tudo, não vai? Vamos ver como vai ser. Vê como vai ser o quê? Qual? Depois do que aconteceu com minha irmã, eu não vou conseguir continuar nessa cidade. Você não entende? Sim. Eu também perdi meu irmão, Theo. Mas, se isolar do mundo e das pessoas que te amam, não vai fazer você ficar melhor. Hum, você tem razão. Você sempre esteve lá por mim, pra Adniss. E eu vivo te afastando. Eu... Eu tenho medo de tudo isso. Eu não vou a lugar nenhum, Theo. Pode contar comigo. Vou dar uma última chance para vocês. Juntem-se a mim, ou morram. A única que vai morrer vai ser você. Thalia, vem com a mamãe. Posso fazer um acordo com você. Me entreguem ao reino e todos vivem. Desculpa, mamãe. Mas eu sei o que é certo e errado nessa vida. Eu cansei das suas manipulações. Esse reino é meu e da minha família. E você deixou de ter esse direito depois de ter traído-o a todos. Ataquem! Tínhamos um acordo, Regina. Acordo encerrado. Não tem nada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ela tá... Não, ela continua morta. Eles estão usando a energia dela como o código principal das armas. Ela não merecia isso. A gente precisa desligar. Rápido. Precisa de um código. Como assim precisa de um código? A Bia não falou nada. Eu não sei, tá bom? Eu não sei, relaxa. A gente consegue. A gente vai morrer. Você precisa sair daqui. Eu não vou te deixar aqui. Noah, eu sei me virar. Vai, louco! Minha! Alguém ajuda ela! Senhor Amo. Bom dia. Vamos deixar. Vou te assistir... Não achou que tinha se livrado de mim, não é? Thomas? Você não vai chegar aqui e estragar meu plano de novo. Eu trabalhei muito pra construir esse lugar e ninguém vai me impedir. Você tá falando igual a um psicopata. Talvez eu até seja um... Observa. Só tenta ficar paradinha. Por que não se metem com alguém do tamanho de vocês? Aí, babacas. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. O que eles estão fazendo? Não deixem eles pegarem a Nina. A essência dela é a mais poderosa. Olha só. Se inscreva no canal. Aguenta firme, prima! Não faz isso! Não faz isso! Não faz isso! Não faz isso! Prima, prima, acorda! Levanta, por favor! Prima, prima! Tá tudo bem, prima. Foi bom esse tempo que passou. Não, por favor, levanta! Obrigada por ser como uma irmã pra mim. Calma, menina, calma. Tá tudo bem, tá tudo bem. Vai passar. Tá bom, fica calma. E aí, tá tudo bem, tá tudo bem. Não faz isso! Tá tudo bem, tá tudo bem. Ó, tá tudo bem. Amém. Namora comigo? Quê? Nada. Ai, seu bobo. Finalmente você perguntou isso. O que eu perguntei? Se eu quero namorar com você. E você quer? Quero muito. Eu não sei nem o que falar, Agatha. Não precisa falar nada, Nina. Tá tudo bem. Nunca vai ser seguro para as pessoas à minha volta. Ei, a gente vai superar isso. Eu sinto muito, Agatha. Eu sou a última sereia viva no mundo. Isso é muita coisa para digerir. Eu só preciso de um tempo longe de tudo e... Acho que... Isso entre nós não ia dar certo mesmo. Eu te amo para sempre, mas... Chegou a hora de cada uma seguir o seu caminho. E se... Eu não te deixar ir? Eu não posso te ver morrendo. Eu te amo, tá? Até mais, Agatha Muniz. A mudança é inevitável. Inovação é tudo. Nada dura por muito tempo. Ou nos adaptamos à mudança ou ficamos para trás. Eu sei que às vezes mudar é extremamente doloroso, mas... Também é preciso. Não é a vida que dificulta as coisas. As pessoas é que tem muito medo de mudar para arriscar uma felicidade que não é garantida. Todo mundo tem um trauma, um medo, algo que paralise. Mas transformar isso em espaço para crescer, pouca gente faz. Eu nunca vou esquecer de todos os momentos que passei com meus amigos em Eldersville. Mas eu sou a última seria do universo. Ficar perto deles só colocaria todos eles em perigo. Mas, enfim, acho que é isso. Pra terminar o que eu comecei há muitos anos... Eu já me apresentei. Mas eu sou a Nina. E hoje, sou a última sereia viva. Eu... Turei... Abertura